Boa noite. Está começando agora o nono e último programa da série Tabelinha Veja Placar, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Hoje o nosso convidado especial é um dos jogadores que já estão eternizados na história do futebol brasileiro. É o goleiro Valdir Pérez. O Valdir Pérez foi goleiro durante 22 anos. Jogou 11 anos só no São Paulo, passou por várias grandes equipes e foi o goleiro da seleção brasileira de 82, depois de ter sido convocado para as Copas de 1974 e 78. E 82 foi ele o goleiro do time que ficou no imaginário brasileiro, gravado para sempre, como um dos times que mais representaram a escola brasileira de jogar futebol. Vamos tratar disso também. Mas vamos começar, Valdir, pelo jogo de hoje, pela final da Copa de 2014. O que você achou do Alemanha 1-Argentina 0? Boa noite, Augusto. Muito obrigado pela aceitação. Obrigado aqui também de estar presente. Para mim é uma satisfação. Vê bem, eu acho que foi um jogo em que a Alemanha manteve o seu padrão de jogo. A Argentina marcou muito bem a equipe da Alemanha, não dando oportunidade para criar com tantas chances de gol. Eu acho que pelo campeonato total, a Alemanha mereceu o título realmente de ganhar. Foi uma equipe coesa, uma equipe bem estruturada, bem treinada, com o emocional praticamente equilibrado. E a Argentina, dependendo um pouco de um astro como o Messi, que no segundo tempo ele praticamente parece que sumiu do jogo e não fez uma grande partida em relação à sua equipe, como ele estava decidindo nos outros jogos que a Argentina disputou. A que você atribui o desempenho, o fraco desempenho do Messi? Ele estava machucado, estava lesionado, não se sabe. Não se sabe, não se foi divulgado também. E outra coisa, nenhum treinador, se ele não pedir para sair, nenhum treinador, por mais esperto que seja, vai tirar o Messi de um jogo decidido. Claro, mas aí mostra a dependência da Argentina. É, depende muito dele. Inclusive, muitos jogos dessa Copa aí, ele acabou decidindo o jogo para a Argentina. E engraçado, você que participou aí de três Copas, o Messi foi considerado o melhor jogador da Copa. Que critério é esse? Porque ele não foi, né? Olha... Ou você acha que sim? Não, não foi. Tiveram outros jogadores que merecem esse destaque, né? O próprio Miller, por exemplo, da Alemanha, que fez um campeonato. O da Costa Rica, o James, que... James Rodrigues. James Rodrigues. O Maravilha. Tinha outros jogadores que a gente praticamente não vê aí. Robin, da Holanda. O Robin, sensacional. O Robin, a participação do Robin. Tinha esse campeão da... Tinha o campeão da Costa Rica. Também bom jogador, né? Simplesmente, aí eu vou voltar, por exemplo, à Copa do Mundo que nós ganhamos. Que foi eleito o goleiro da Alemanha, que o... Num dos gols que o Brasil fez. Você estava lá em 2002. Em 2002, ele foi escolhido o melhor da Copa. E nós tínhamos o Rivaldo, nós tínhamos o Ronaldo. E ele falhou no gol da final, né? Então, essa escolha fica meio gozada, meio política. Eles escolhem antes, antes da final, né? É. Já está escolhido. Já, já está escolhido. Aí, não vê a participação de um jogador numa partida final da decisão dele. Já tem uma diretriz já definida em relação a alguém. Eu não concordo, realmente, que o mestre foi o melhor da Copa do Mundo. Perfeito. Agora, acho que o jogo de hoje também mostrou o absurdo que foi a goleada por 7x1 sofrida pelo Brasil contra a Alemanha, né? Porque a Argentina travou um jogo de igual para igual. Como outros times também. Mostrou a fragilidade do time brasileiro. A própria Alemanha teve dificuldade com o time africano lá. A Gélia não foi o que teve dificuldade lá para ter. Por quê? Porque marcou o time da Alemanha. A Argentina, hoje, marcou o time da Alemanha. E criou várias oportunidades. O próprio Palácio teve uma bola que saiu na frente do Neuer lá e tocou por cima. Quase que a Argentina faz o gol, marcando, dificultando. Mas o time da Alemanha é um time equilibradíssimo. É um time muito bem treinado, muito bem esquematizado. Não se perturba por nada. E vai jogando futebol até que surgiu o gol do menino lá com 22 anos, fazendo um gol decisivo. Belíssimo gol, né? Maravilha, maravilha de gol. E acho que a Alemanha mereceu. Acho que a Argentina fez um campeonato. Teve alguns jogos aí que o Messi decidiu. Não fez uma grande Copa. Embora chegou a partida final, mas a Alemanha realmente é merecida. E acabou aquela história de que o alemão é tão frio. E o latino é o raçudo. Eles jogaram uma tremenda raça ali. Os reis sangrando. Permaneceram em campo. Eles foram tão valentes quanto os argentinos. Copa do Mundo, isso daí faz com que cria essa atmosfera. E a Alemanha realmente brigou de igual para igual. Não existe isso. É questão de você estar muito preparado pela sua equipe técnica, sua equipe de comando, para você entrar em campo e ter essa disposição, essa briga, essa luta, essa garra que a Alemanha demonstrou. O que faltou ao Brasil, entre outras coisas. Faltou muito esse tipo de situação. Eu praticamente participei de três Copas e a gente teve derrotas, teve vitórias e eu nunca vi um time tão mal preparado no sentido emocionalmente como uma equipe despreparada e taticamente dentro do campo. Que se perdeu, não tinha capacidade, tomou um gol e se entrega daquela maneira. Desmoronou. Desmorona. Não existe isso disso daí numa equipe que é muito bem preparada taticamente. Quer dizer, tomou um, assustaram. Tomou o segundo, aí caiu. Quer dizer, eu uso o segundo termo. Caiu, tomou o primeiro gol, caiu um balde de Liga Fria. Tomou o segundo, caiu a geleira toda do Polo Norte. Aí foi um atrás do outro. Agora entrando, Valdir Pérez, no campo que você domina completamente, goleiro. O melhor goleiro da Copa foi o Neuer, da Alemanha. Mereceu? Mereceu. Totalmente mereceu. Bem preparado, saindo muito bem do gol, não só posicionado lá dentro do gol, mas saiu duas, três vezes, quase fora da área. Hoje mesmo tem duas, três jogadas que ele saiu de soco, que ele tentou defender dessa maneira e conseguiu realizar o que ele queria e jogou praticamente na frente da área, porque a Alemanha saiu. Joga como o Líbero, frequentemente. Porque o esquema da Alemanha joga com quatro zagueiros na frente e sobra o espaço no lançamento. Então, normalmente, o goleiro tem que se adiantar muito, quase em cima da grande área, para fazer essas defesas. E o Neuer foi muito bem, além de ser um grande goleiro, de ser uma pessoa fria, tranquila e de boa capacidade técnica. Essa Copa, aliás, tem alguns paradoxos muito interessantes. Ela foi a Copa dos gols, porque foram 171, se não me engano, que é o mesmo número de gols do recorde, até hoje, da Copa da França. 171, as duas Copas se igualaram. E foi também a Copa das prorrogações dos pênaltis e dos goleiros, por consequência. Nós tivemos belos goleiros, além do Neuer. Participou só de uma cobrança de pênaltis, mas ficou para a história o Tim Cru, da Holanda. Da Holanda, que só foi para os pênaltis, né? Só para os pênaltis, contra a Costa Rica e defendeu lá, dois e dois, ele foi na bola e quase pegou. O Navas, da Costa Rica, bom goleiro. Sérgio Romero, da Argentina, pegou a pena. Tim Howard, dos Estados Unidos, bateu o recorde de defesa em uma Copa do Mundo. 16 contra a Bélgica. 16 é muita defesa? É muita defesa. É muita defesa. Vamos dizer assim, deixa eu colocar um parâmetro. Antigamente, o goleiro trabalhava mais. Na minha época, a gente trabalhava mais. Por quê? Porque, tecnicamente, o futebol brasileiro tinha vários jogadores de alta qualidade técnica de atacantes. Tudo atacante. E a gente tinha que trabalhar bastante. De um tempo para cá... A defesa não é esse trabalho. De um tempo para cá, se você analisar as partidas que nós vemos no Campeonato Brasileiro, o goleiro faz duas, três defesas, quatro, máximo cinco. Então, isso daí realmente tem acontecido no futebol brasileiro. Agora, o goleiro tem que estar muito bem preparado para você ter um bombardeio disso aí. 16 defesas. De defesas tem que estar muito bem tecnicamente, tem que estar bem afinado, bem treinado para poder fazer as defesas. Teve o goleiro também no México, que foi bem. Também. O show foi bem. Eu acho que tudo isso daí... O futebol houve uma mudança muito grande em termos de preparação, principalmente do goleiro. Bom, e o goleiro oscila... Vamos tratar disso por mais algum tempo, mas eu queria pegar o caso do Júlio César. O goleiro oscila entre o céu e o inferno. No mesmo campeonato. O Júlio César poderia ser lembrado pelos pênaltis que defendeu. E que classificaram o Brasil para as oitadas. E vai ser lembrado pelos 14 gols que tomou, né? 10 nos últimos dois jogos. O que você achou da atuação dele, do desempenho dele? Olha, no início, realmente, o Júlio veio... A própria torcida ainda não acreditava no trabalho dele. Na Copa das Confederações ele confirmou, realmente, que estava em boa condição. Começou a Copa, fez defesas importantes, até que classificou o Brasil nas penalidades máximas contra o Chile. E, infelizmente, o goleiro paga um preço muito grande nesse sentido. O Júlio vai pagar para o resto da vida. Essa goleada de 7x1, mais os três gols da Holanda e os 14 gols, que foi a defesa mais basada no campeonato mundial de 2014, foi a defesa do Brasil. Exatamente. Você já tomou sete gols? Na minha carreira, não. Máximo cinco. E eu lembro que foi um, dois jogos só. E aí, como é que fica isso? Quando se toma um número elevado de gols, como é que reage o goleiro? Olha, a tua cabeça deixa você num sentido bem baixo. Bem, realmente... Se sente mal. 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 Por quê? Mesmo que não seja culpado diretamente, não tenha falhado. Não, mesmo que não tenha falhado, você sente. Porque você tem uma noção da sua vida profissional como goleiro, como defesa. Tem que defender. É, eu tenho que... Todas as bolas que vem ao gol, eu tenho que defender. E quando você toma sete, nesse caso, realmente deixa... Mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Te deixa você... Sobretudo numa Copa semifinal. Isso daí vai ser marcada para o resto da vida dele, vai ser marcada. Porque hoje, com a televisão, com tudo, as imagens vão ser repetidas isso daí. Sempre. Eu, pelo menos, se eu for contar do jogo da Alemanha até hoje, acho que estava uns setenta a sete. Porque eu toda hora vi os gols, toda hora passa, né? Toda hora passa os sete gols. E vai passar eternamente. Isso vai marcar muito. Aliás, Valdir, eu acho que existe uma visão do leigo, sobretudo, que comenta futebol, sobre o pênalti, que eu acho discutível, pelo menos. Eles acham que é o grande problema, é o pior momento do goleiro, e você vai me dizer se é ou não. Eu acho que não, porque quando eu bati a pênalti, bati pouco, se eu não gostava, até por ser zagueiro, cobra mal o pênalti, o gol ficava desse tamanho, de centímetros. E o goleiro, eu acho que ele não tem o que ver. Ele fica maior, cresce. O goleiro que é o pênalti do ponto de vista do goleiro. Olha, o goleiro não tem responsabilidade nenhuma, nem é falha dele, não é comentado. O gol que ele toma do pênalti, tudo bem, não deu para pegar, o cara bateu bem. O goleiro sai ileso disso daí. O goleiro tem que ter uma personalidade tranquila. Vira herói quando defende. Hã? Toda defesa é heróica, é ponto por aí. Aí muda a figura. Então, o goleiro trabalha muito em cima disso para defender o pênalti. Defendendo o pênalti, você vai ter um reconhecimento muito maior. E, principalmente, classificando para outra fase, conquistando o título, chegando, você vai ser lembrado pelo resto da vida pelas defesas. Então, a responsabilidade mesmo é de quem vai cobrar. Bom, você é lembrado por defender muito pênalti, não é? Muito pênalti. Se você tinha alguma técnica específica para isso, você treinava defesa de pênalti como? Ou você escolhia canto? O que você fazia na hora do pênalti? Olha, a gente, normalmente, durante os treinamentos normais, a gente fazia o treinamento de cobrança de pênalti nos clubes. E na seleção também tinha esse tipo de cobrança e de treinamento. Agora, você tem que ter, o goleiro tem que ter um aspecto de observação muito grande. Primeiro, você saber se o cara é canhoto, se o cara é destro, se é zagueiro que vai bater, o posicionamento de como ele vai ficar para bater o pênalti, né? Quando é zagueiro, por exemplo, bate como? Se você ver aí, 70% dá uma pancada no meio do gol e tudo bem. É melhor ficar parado. É melhor ficar parado. Ou dependendo da posição que ele toma, aí você escolhe o canto? Ah, escolhe o canto. Normalmente, assim. Agora, normalmente, a bola no alto, a chance sua de pegar é muito pequena. A bola rasteira, quando entra na rede lateral, também é pequena. Mas compensação nessa área aqui, nessa altura, mais ou menos... Porque a altitude do teu voo ali em direção à bola. Você consegue defender a maioria dos pênaltis. A não ser quando o cara cobra mal, que chuta em cima de você, chuta devagar, chuta num sentido. Aí depende muito do cobrador. E você perturbava o cobrador de alguma forma? Na mesma época, eu procurava tirar proveito disso. Porque emocionalmente, se o cara estiver bem emocionalmente, é difícil você pegar. O jogador tem que estar bem, tranquilo. Porque você me dizia, pouco antes da nossa conversa começar, que o jogador vive fases mesmo. Isso. É assim? Quer dizer, me conta como é que é isso. Olha, na cobrança de pênalti, o jogador tem que estar, quem vai bater, emocionalmente, tranquilo. Aí faz o gol. Quem está emocionalmente não tranquilo, no caso, que está, não sei se eu vou fazer, o goleiro cresceu, a trave diminuiu. Tudo isso realmente favorece ao goleiro. Aí a defesa fica mais fácil. Eu cito, por exemplo, dois jogadores, o Jorge Mendonça e o próprio Ailton Lira, que jogava no Santos. Eu não tinha, porque eles tinham uma tranquilidade para bater pênalti, que eu nunca acertava o canto. Mas, em compensação, teve vários jogadores que davam margem, emocionalmente não tranquilo, e que chutavam a bola para fora, ou chutavam na defesa daquilo que eu estava esperando. E, por exemplo, você tem o jogo do São Paulo e Atlético, decisão de 77, o Atlético estava super nervoso, seus jogadores chutaram três pênaltis para fora. Três. Três, entendeu? Então, o emocional dessa parte de quem vai cobrar é muito mais, quem estiver tranquilo faz o gol normalmente. Bom, vamos estabelecer aqui, de novo, um paralelo que tem ocorrido a todos os brasileiros que viram os dois times em campo. Seleção de 82 e atual. A seleção de 82 é a única que é lembrada com carinho pelos brasileiros, mesmo tendo perdido a Copa depois daquilo que foi desclassificada pela Itália naquele jogo tristemente inesquecível para o Brasil. Para começar a conversa sobre isso, nós vamos ver um vídeo que mostra o depoimento do Falcão sobre a foto da comemoração do segundo gol que permitiu ao Brasil empatar novamente com a Itália, o que faria com que o Brasil continuasse na Copa. Essa vibração toda, acho que ela retrata, sabe, a veia aqui saltando os braços, retrata, sim, o momento... Dizia assim, bom, agora estamos na próxima fase e vamos para a semifinal. Aos 23 minutos do segundo tempo, Falcão, que joga num time italiano, arrisca seu emprego, empatando o jogo. É certamente um momento de grande felicidade do Scalco, né? Quando ele viu a foto reproduzida e quando ele viu isso, pô, ele deve ter pensado, eu fiz uma outra grande foto. O 0x0 dava o Brasil. Quando a Itália fez 1x0, passou da Itália, a gente jogava por um empate. Quando a gente empatou o jogo, novamente, nós estávamos na próxima fase, a Itália fora. Aí tomamos 2x1, Brasil fora. Então esse gol que eu fiz, o 2x2, caracterizava o quê? A classificação. Tipo assim, bom, agora deu, né? 2x2, não vai acontecer mais nada além disso. Mas aconteceu. Mesmo na tristeza, depois, quando a gente veio embora, tivemos, assim, grandes momentos de solidariedade, né? De realização de um trabalho bem feito, de uma lembrança de tanto tempo. Então, é verdade que hoje nós estamos falando de 82. E eu falo seguido, pergunto sobre 82. Isso é uma grande vitória. E eu vou dizer assim, era uma foto pra... Era uma foto pra gol num jogo final, entendeu? Eu acho. Essa era uma foto que seria muito bem localizada e utilizar caso a gente tivesse que ganhar a Copa. Aldir, aliás, o autor da foto é o J.B. Scalco, né? Falecido, muito jovem. Ainda registrou esse grande momento do Falcão. Você pensa muito nesse jogo contra a Itália? Olha, eu penso muito, porque a gente tem uma oportunidade, cada quatro anos, pra você chegar a um título mundial e você se produz dois meses. Antigamente era dois, três meses de treinamento. Dois, três meses. Pra se preparar pra uma Copa do Mundo. Depois você viaja, vai, se prepara, fica mais, quase uns 20 dias, 25 dias em Portugal. E se prepara pra uma Copa do Mundo. Você quer dar tudo pra sua carreira profissional, é um título que você vai ser reverenciado pro resto da tua vida, do teu neto, de todos que vão lembrar, quando se tiver uma Copa do Mundo, vai ser lembrado aquela situação. E a gente procurava e procura, nesse sentido, dar essa verdade. E quando a gente não ganha, é uma frustração. Como é que se sente quem fica fora da Copa? Quando se perde uma partida, como nós perdemos da Itália, você termina o jogo e fala, mas não é possível. Você não sabe se você caminha, vai pro vestiário, dá um branco geral. Parece irreal. É irreal. Você vai só entrar na realidade das coisas, uma hora, duas horas depois. Aí bate, baixa realmente a tristeza de você não ter conseguido, conseguir uma classificação, uma vitória. E você fica pensando coisas, se eu pulasse pra esse, de uma maneira poderia defender, ou se o Cerezo não tivesse cruzado a bola na área, não faria alguma coisa? Você pensa bem. E passa. Todos esses lances que ocasionam, por exemplo, uma derrota, você pensa, né? Como poderia ter evitado? Eu não poderia ter, naquela bola que o Paulo Rocha chutou forte, eu não podia ter pego aquela bola. E você fica pensando realmente que você poderia ter feito alguma coisa melhor daquilo que você fez dentro do campo. O Pelé, ele me contou uma vez que ele sonha com jogadas que ele poderia ter feito. Por exemplo, naquela célebre jogada em que ele dribla o Mazurkiewicz na Copa de 70 e chuta cruzado e a bola por pouco, não é? Não, se eu chutasse um pouco pra cá. Você chega a sonhar ou não? Não, sonha não, mas você pensa. Isso daí é uma coisa que fica depois da Copa do Mundo, fica na sua cabeça. Pô, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter gritado com o meu companheiro, marca aqui, eu poderia ter feito a defesa, eu poderia ter saído do gol, ou poderia ter pego a bola. Então, tudo isso daí vem na cabeça sua sempre, porque é uma disputa que você, na tua vida, é um negócio que você programou pra chegar a uma seleção brasileira, a uma Copa do Mundo, e realmente você é desclassificado nesse sentido. E, Valdir, você fala bastante do jogo contra a Rússia. Por quê? Por quê? O que aconteceu? Entenda bem. Na mesma Copa de 80. A estreia de Copa do Mundo é uma coisa meio que te deixa você emocionalmente dar uma... Você quer estrear bem. Fica mais tenso que o normal. Fica, fica. Até você começar a ir se deslanchando do próprio jogo. E eu tomei um gol, realmente falha minha, que eu fui tentar pegar a bola, esperava ela aqui, ela aqui ficou no chão, veio do meu braço do lado de cá. Eu tentei tocar e não consegui, a bola entrou. E eu fui muito criticado. O normal, né? Como foi o goleiro da Rússia aqui. Exatamente. Ele pagou o preço meu. Foi a vingança, involuntária, mas foi a vingança. E realmente fica, né? Porque você quer... É o negócio que você tem... Entenda bem. Você se dedicou à tua vida, tem a oportunidade e você falha. É um negócio na cabeça da gente muito grande. E é o teu negócio, você tem que ser tranquilo. Você tem que assimilar o golpe que você levou e o mais rápido você voltar ao teu normal. Senão você pode comprometer o próprio time tomando o segundo gol. E a tua carreira. E a carreira também. Porque aí se você toma o segundo gol, perde. Felizmente nós ganhamos da Rússia de 2x1 com dois golaços. Um do Sócrates, outro do Éder. E isso daí realmente deu uma amenizada. Não, eu te digo, não estou querendo ser gentil, não. Ninguém mais lembra da Rússia. A gente lembra do jogo contra a Itália. E não culpa ninguém. Não culpa ninguém. O time foi bem e a Itália jogou. Aproveitou a oportunidade. Era um belo time. Lembra-se do Paulo Rossi, né? Ele não precisava estar tão inspirado. E a Itália foi a campeã. É bom lembrar. É isso que torna, quer dizer, diferente a desclassificação de 82 e a dessa Copa? Como é que são, para você, como é que são os dois momentos? Olha, vamos dizer o seguinte. Nós vimos ali o Falcão falando, dando o teu depoimento. A Itália fez um gol, nós fomos lá, empatamos. A Itália fez o segundo, nós fomos lá, empatamos. A Itália fez o terceiro, nós tivemos uma oportunidade com a cabeçada do Oscar. Tivemos o pênalti que o jogador da Itália rasgou a camisa do Zico. Tivemos outra oportunidade de gol. Um time que sofria um golpe e um time que ia buscar uma reação. Foi buscar o resultado. Jogava ofensivamente. O Zoff, por exemplo, se consagou em duas, três defesas. A cabeçada do Oscar, que pegou em cima da linha, foi um negócio fora de série. Agora, essa é a diferença. É um time que brigava até o último minuto. E é lembrado, e vai ser lembrado por isso. E o futebol que a seleção de 82 aplicou é lembrado até hoje pela técnica. Todo mundo fala que foi a última seleção que jogou um grande futebol. Quer dizer, o futebol brasileiro, eu queria que você me ajudasse a definir o que ele é. É isso, ele é ofensivo. É ofensivo, jogadores com qualidade. Ele é criativo, dribla, passe, é tudo isso. Isso. E, por exemplo, nós tivemos a Hungria, que marcou em 54, nós tivemos a Holanda. De 74. De 74. E a própria seleção brasileira. De 82. É, e vai ser lembrado essa Alemanha da maneira que a Alemanha jogou aqui na Copa do Mundo. E por que esse modo de jogar se perdeu hoje? O que você atribui? Atribui. Primeiro, eu acho que uma coisa que no Brasil todo mundo acha que tem, eu acho que faltam grandes jogadores. É inadmissível uma seleção brasileira ter um jogador só como Neymar, como referência. Com 22 anos. Com 22 anos. Você pega 70, foi campeão, você pega Rivellino, Gerson, Pelé, Tostão, você tem 5, 6 caras. Seleção tinha Zico, Oscar, Falcão, Júnior, tinha 6, 7 jogadores de diferença. Infelizmente, aqui tinha alguns bons jogadores, mas não dessa maneira, desse tipo do Neymar, da qualidade do Neymar. É muito pouco para uma seleção brasileira. Então, falta elementos. Não, temos armadores. Sempre tivemos, né? Sempre tivemos. Em todos os times, os grandes times, o meio de campo, além de ofensivo, tinha bons armadores. Em 70, por exemplo, quem jogava como volante era o Clodoaldo, que era um cara que sabia driblar, jogar. Também, também. Nesse time de 82, você tinha um meio de campo ofensivo para a Boca. E agora não, agora é o tal volante de contenção, essas coisas, isso não existia antes. Mas aí eu te pergunto o seguinte, qual é a importância nisso tudo do técnico? Porque o que se diz é que o Felipão não soube montar um esquema tático para a equipe e era um grupo de jogadores de boa qualidade, mas que não formavam um time. O Tele, que foi o técnico de 82, ele fez um trabalho tão bom que foi, talvez tenha sido o único técnico brasileiro que voltou a dirigir a seleção na Copa seguinte, depois de derrotado. Como é que era o Tele e como é que você vê essa questão do esquema tático? É verdade isso? O time de 82 tinha e o atual não tem? Não, isso foi bem confirmado no jogo que nós vimos aí. A seleção brasileira totalmente perdida em campo, totalmente, faltou o dedo realmente, faltou o comando do próprio Felipão de montar um tipo de futebol. Vê bem, eu não posso comentar que eu não vi, não estava na granja com o Mari, mas as opiniões que a gente vê que fazia só treino de campo reduzido. O que o Tele deu de coletivo para o nosso time foi um negócio fora de série, era coletivo de manhã, coletivo de tarde, dava o físico, coletivo de novo. Para quê? Para você ter o time jogando normalmente, fazia as substituições que eles achavam necessárias, para quando o jogador fosse chamado sabia, já havia treinado, já havia ter feito todo o trabalho com a equipe que iria jogar. Então já tinha o banco sabendo o que tinha que fazer em campo, isso foi agora, esse campo treino reduzido, essas coisas todas, você tira um pouco da mobilidade e do conhecimento dos jogadores, onde que ele vai estar, onde que o outro vai estar. O Tele, se lidasse com um grupo como o atual, um grupo de jogadores, conseguiria montar um esquema? Eu acho que se ele desse oportunidade para trabalhar em termos de tempo, daria. E você falou um negócio importante, que os outros países fazem isso com muita eficácia e o Brasil não. Trabalhar com o reserva, o jeito que vai entrar, não tratar como reserva, mas como um dos 23, não é? É, oportunidade, porque você pode machucar, machuca as substituições, o próprio da Argentina, lá o Meia, que não pôde jogar hoje, que estava junto com o Messi jogando. Ah, o Di Maria. Di Maria, sabe, você tem que ter alguém que possa fazer esse trabalho também. A Alemanha, o Kedira, o Kedira, o Kedira, o Kedira, o Kedira, o Kedira, o Kedira. Entrou, correspondeu, então já tem o trabalho, já tem o trabalho planejado e tira um, tira outro. Outra coisa, isso daí eu vou falar sempre, o jogador brasileiro não sabe respeitar a decisão de um técnico. Se você vê todos os que foram substituídos, a não ser o goleiro lá, saiu para os pênaltis da Holanda lá, que ele chutou a garrafa, você não vê um jogador reclamar do treinador, nem olhar com cara feia, que já no Brasil aqui, nos campeonatos nossos aí, o treinador tira, é uma briga, é uma confusão e há um respeito lá fora maior pelo trabalho do treinador do que o nosso. Sai chutando banho, é, todas essas coisas aí, e eles não, por quê? Porque o trabalho que se faz é um trabalho coletivo, um grupo de jogadores. Aqui não, aqui é 11 titulares e tudo bem. Para encerrar a nossa conversa, muito agradável, aliás, Valdir Pérez, o que você acha da possibilidade de trazer um técnico estrangeiro para a seleção brasileira? No caso, o mais comentado, nessa hipótese, o mais comentado é o Guardiola, hoje no Bayern de Munique. O que você acha? Olha, eu acho que seria uma oportunidade, embora esse negócio de treinador do Brasil é um negócio meio complicado. Porque se você tomar, perder duas, três seguidas, você sabe que o treinador já está fora de esquema. Eu acho que, de momento, ele fez um belíssimo trabalho no Barcelona, fez um belíssimo trabalho no Bayern de Munique agora. É um treinador que, na conversa que ele deu, na entrevista que ele deu, ele disse, quando tinha a Espanha, quando tinha o Barcelona, por que a Espanha e o Barcelona estão jogando um futebol dessa maneira? Vocês tinham em 82, isso daí a gente seguiu em 82. Exatamente. Entendeu? A gente tinha, o Brasil tinha, né? Agora você vê a Alemanha fazendo o Bayern e faz isso na Alemanha. A seleção da Alemanha, na outra Copa do Mundo, a seleção da Espanha era o trabalho, né? Do trabalho ia aparecer, movimentava e surgia alguém para fazer o gol. Perfeito. Valdir Pérez, muito obrigado pela conversa. Eu digo em nome da minha geração e de tantas outras que você vai ser sempre lembrado como um dos grandes da história do futebol brasileiro e a seleção de que você foi o goleiro vai ficar sempre na nossa memória afetiva e como lembrança do que há de melhor no futebol brasileiro. A gente agradece a oportunidade, muito obrigado também, a oportunidade de falar um pouco da seleção. A seleção a gente participou de três, a vida da gente e a gente fica muito triste com o que aconteceu com o Brasil. Porque a seleção é nossa, não pertence a ninguém. O Brasil jogando a Copa do Mundo aqui não teve a oportunidade de fazer uma grande campanha e conquistar o título. Perfeito. Bom, estamos encerrando aqui o nono e último. Tabelinha, veja, placar. E eu queria encerrar com o fecho de uma crônica escrita publicada no Jornal do Brasil de 7 de julho de 1982, assinada pelo poeta e cronista Carlos Drummond de Andrade, em que ele homenageia a seleção de 82, escreve que gostaria de passar a mão na cabeça do técnico, Telei, dos jogadores, e encerra com o que eu vou, com as duas linhas que eu repito agora. E agora, amigos torcedores, que tal a gente começar a trabalhar, que o ano já está na segunda metade? Eu só acrescento que, e com uma eleição a ser realizada em outubro para a escolha do presidente da República. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima apresentação de algum programa transmitido ao vivo pelo site de Beja. Legenda Adriana Zanotto